Bom, o Fed interrompeu a alta, cumpriu ali o que o mercado estava esperando, mas deixou uma portinha aberta, falou se a situação piorar eu subo de novo. E é uma hipótese firme na mesa, firme mesmo. Então, o que aconteceu? Três horas da tarde foi anunciada a decisão, veio em linha com todo mundo esperado, depois de dez altas seguidas, o Banco Central dos Estados Unidos decidiu falar, eu vou parar por enquanto. E por isso o juro ficou paradinho no intervalo entre 5% e 5,25% ao ano, lá nos Estados Unidos, ao contrário daqui, a taxa Selic deles tem um intervalo, a nossa é só um número, é só um patamar, é só um número, lá nos Estados Unidos é um intervalo, é um range, como eles dizem, e que foi mantido entre 5% e 5,25%. Mas essa comunicação do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, veio com um trecho bem importante, um trecho que destaca a preocupação do Fed com a inflação. A gente separou alguns dos pontos desse comunicado divulgado agora há pouquinho e a gente tem aqui os principais deles que indicam esta preocupação. Então, primeiro, Dani, o texto deixa muito claro manter o juro neste patamar pausado ali para avaliar o impacto dessas altas acumuladas desde lá atrás. Mas, com uma observação, a inflação segue elevada, este é um ponto muito destacado no comunicado e, por isso, o texto diz, literalmente, que o Fed está preparado para os riscos que estão à frente. Diante disso, nove diretores, nove votos do Fed esperam a alta do juro, volta da alta do juro em 2023, provavelmente duas altas adicionais ao que a gente tem agora. Começou agora, em instantes, a entrevista coletiva de Jeremy Powell, que é o presidente do Fed, que sempre, 30 minutos depois da decisão, conversa com jornalistas e ele reafirmou, reforçou esta percepção. Aí a gente está vendo o Jeremy Powell ao vivo conversando com os colegas lá em Washington e ele disse logo na abertura da conversa, Dani, que quase todos os votos lá do Fed, os dirigentes, prevêem que mais altas de juros nos Estados Unidos são necessárias e que, por isso, ele mesmo espera algum aperto adicional na política monetária norte-americana ainda este ano e que eles estão, eles, Banco Central dos Estados Unidos, estão comprometidos para levar a inflação de volta à meta de 2%. Vamos lembrar, esta semana foram divulgados dados que mostram que a inflação por lá está em 4%. Portanto, ainda o dobro da meta e, por isso, este homem e os outros votos lá do Fed estão imbuídos no espírito de apertar a economia para que a inflação volte ao que deve, ao centro da meta. Agora, Anaca, para o Brasil, o que essa decisão impacta? A expectativa de novas altas é algo ruim, por exemplo, para a nossa moeda, porque juro em alta nos Estados Unidos faz o dólar ficar mais caro em todo mundo. Porque os investidores vão para lá, porque o dinheiro rende, né? Exatamente. Dólar, moeda segura, Estados Unidos, economia robusta, ele vai pensar, Brasil risco ou Estados Unidos com juros mais altos? Vou para os Estados Unidos. Então, isso tira dinheiro nosso aqui também. Então, o dólar que estava caindo 0,5% aqui, 4,84, chegou a operar no 0,00 nos minutos iniciais. E a bolsa que estava subindo 1,5%, desacelerou e passou a subir menos de 1%, porque juros em alta nos Estados Unidos, leva essa grana para lá e é ruim para a bolsa, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Agora, aqui tem uma questão, né, Nakagawa, enquanto estiver estacionado, para a gente ainda é lucrinho, né? Sim, sim, mas na próxima reunião, daqui a 40, 45 dias, o mercado hoje, lá em Wall Street, está posicionado, achando que a maioria dos investidores acham que a alta já é na próxima reunião. Ô, Biden, do The Job, cara, do The Job, nós precisamos aqui também que os investidores fiquem conosco, o Fernando Nakagawa. O bom do Jeremy Pyle é que o que sobra de poder é falta de boca, né? Assim, é pequenininha a boca dele. Mas olha, essa boca tem poder, porque o que esse homem faz... Muda o preço do pãozinho no mundo, né? No mundo, no mundo inteiro. No mundo. Muito bom. O Fernando Nakagawa trazendo aqui as informações para a gente, ele volta já já com a corrida do carro zero. Você vai trocar seu carrinho, Nakagawa? Se eu tivesse dinheiro, eu trocava, mas não estou podendo. Não está podendo nesse momento? O Igor Tepechoto também não se animou com o negócio, achou que o desconto é pequeno e ele vai comprar um usado mesmo. Falei que nesse momento não está valendo a pena. Mas o preço do usado também está caindo. Está caindo quanto? Seguindo a mesma proporção, assim, o mercado de usados nos últimos dias tem mostrado alguma acomodação de preços, porque os novos estão com preço menor e isso puxa todo o mercado para baixo. Olha aí, revoluções, pequenas revoluções, sinais, fortes sinais. Já vejo você de volta, meu querido.